Hoje é dia de roleta, roleta, roleta... Hoje é dia de roleta e roleta... E vai virar a roleta dos inscritos! E vamos logo começar com essa roleta dos inscritos, né, Dudu? Isso mesmo, papai! A roleta dos inscritos funciona assim, gente. Vocês se inscrevem no canal, deixam o like no vídeo e... Direi, gente! Gente, e assiste com a família! Assiste com a família, é muito bom, hein? Quem tiver alguém da família que possa assistir junto, papai, mamãe, irmão, irmã, gato, cachorro, papagaio, hamster, o que for. O furão, ó, o iBugou vai assistir com o furão dele. Pode assistir com o bichinho também. Agora, quem não tiver alguém pra assistir junto, não tem problema. O que importa é que vocês estão assistindo, né, Duduzinho? Aham. E pai, agora eu vou girar a roleta das piggies! Vamos lá, quem vai ser a primeira piggie? Vamos ver, eu vou girar a roleta das piggies e vai cair no... Dino Pig! O Dino Pig, uma das piggies mais apelodas de todas. E o André vai fazer o barulho do Dino Pig agora. Cadê o dinossauro, André? O nome dessa piggie devia ser André, gente, sério. Tem que ser o André. Dudu! O dinossauro, devorador de players, é tão assustador que toda vez que pegar alguém, todos ficam em choque, paralisados por 20 segundos. Inclusive quando ele aparece na floresta. Então vocês têm... O pai, quanto tempo ele tem pra se esconder? É quantos segundos? Gente, fica de olho no estático, o estático é malandro, hein? Ele consegue ir no outro lado do mundo. Eu sou o fiscal aqui, Biana. É até a hora dele aparecer, gente. A hora que ele aparecer, a gente tem que parar. Beleza, eu já tô aqui de boinha. A hora que ele aparecer, a gente tem que parar por 20 segundos. 3, 2, 1, agora, parados. Ah, eu vou morrer. Tem alguém perto do estático pra ver se ele não continua andando? Ele parou pelo que eu vi. Tá, não tem ninguém. Eu tô falando que eu paro, vocês não acreditam em mim. Ele parou, Biana. Claro que a gente não acredita em você. Papazinho, eu vou poupar a sua vida. 3, 2, 1, eu vou poupar a sua vida, papazinho. Obrigado, te amo. Agora já podemos andar. Corre. Oi, amigos. Oi, André. Arr, tchau. Se o Dudu tivesse me matado, acho que ele ganhava a partida, hein? Eu ganhava. Matei o estático. Todo mundo parado. Todo mundo parado até 8h29. Não. Matei o VR. Matei o VR. Todo mundo parado até 8h21. Desculpa, galera. Ah, mano, o estático. Acho que deu ruim, hein? Matei o não, Matei o não. Por favorzinho, Dudu. Acho que deu muito ruim. Tá, André, tchau. Mais um. Quem tá vivo ainda? Foi mais um? Eu matei o André. Até o 8h4 agora. Quem tá vivo ainda? Quase que o Rogério vai. Eu tô vivo e tem um vivo lá embaixo. Lá embaixo? Até o 8h1. Ah, du... Vem aqui! Olha o Rogério, o Rogério fica parado, o Rogério. Ih, o Rogério não se mexeu. Parei, parei, parei. Por que o Rogério se mexeu? Porque você já tinha dado tempo. Ah, não. Até 7h40 agora. Rogério. Tá se mexendo. Vem aqui. Acabou. Dudu, Dudu, negociação, negociação. Não, calma. Fica parado. Paradinho. E acabou. Se você cair nas minhas traps, você morreu. Morreu. GG. Vamos para a próxima. E foi minha volta com sucesso. Eu vou tirar a roleta das pigs em 3, 2, 1. Saímos do dinossauro, fomos para o tigre. Beleza, né? É o zoológico, Bianão. Aê, papai. Já equipei o tigre e vou dar play. Dei play. Estou esperando você. É só os bichos aqui hoje, hein, gente. Dinossauro, tigre. Qual vai ser o próximo? A girafa? A floresta, hein? Já vai votando na floresta aí. Anota isso que o Biano falou. O Biano, eu posso fazer o tigre? Faz o tigre, quer ver. Está tudo errado esse tigre aí. Minha vez. Tudo errado. Isso. Ó, o Dudu acertou. O tigre é um gatinho. Só que ele é um gatinho muito grande. E vai sair quem que vai ser a pig. O André. O André. Ah, o André tinha que ser o dinossauro. Ó, o tigre é assim, gente. O tigre é muito esperto. Por isso, todos precisam ter cautela e estudar a floresta antes de andar. Sendo assim, só vamos andar quando estiverem 8 minutos e 30. Espero que ele não nos encontre na floresta. 10 segundos pra andar, hein? Olha onde eu estou, que já tá. Ué, tem que ser rápido, né, galera? Não, eu tô aqui. Galera, eu acho que se vocês verem aonde eu vim parar, vocês vão falar que eu andei mais. Mas eu não andei. Vocês viram quando eu começo o jogo de vocês, eu já tô andando? Dudu, você foi atrás dele, filho? Você viu aonde que ele tava quando deu 10 segundos? É o Biano. É o Biano. É o Biano ali, ó. É impressionante como ele consegue se esconder bem. Dudu, Biano. Não, eu não. Eu não vou me mostrar. Dudu, me mostra pra galera, Dudu. Olha aí, gente. O Biano, Biano. Eu não consigo me mexer. Pera aqui, Veá, vem. Por que que o Veá correu? Tá vendo, Dudu, onde eu tô? Não pode se mexer, Veá. Não, mano, não existe. Não tem como chegar até em 10 segundos. Aqui é o Fletch, mano. O Dudu viu. Não tem como chegar em 10 segundos aí. É o pau do Fletch. Impossível. Pera se eu posso me mexer. Já posso andar, já, né? Aham. Então, bora. É que eu não posso contar meu segredo, galera. Cara, é muito rápido. Eu vou e me embora daqui. Não, não, você não fez isso. Não, não, você tá... O que que aconteceu? Eu caí sem querer. Meu Deus do céu. Nadou, nadou e morreu na praia. O que é isso? O único sobrevivente preferiu morrer do que perder a vida. É o seguinte, gente. Eu recorri ao Tribunal de Justiça Pigástico. E nós fomos todos atrás do Static lá no mapa da floresta. E eu quebrei a minha cara. Porque ele chegou lá em 10 segundos e todos nós confirmamos isso. Já estou de pronto. Então, ponto pro Static. Eu nunca mais digo que ele tá burlando a nossa regra. Ele não tá fazendo isso. Eu que sou lagado e não entro rápido igual ele entra. E agora, gente, nós vamos jogar com uma nova Pig. Sério? Qual que é a nova Pig? Ou melhor... Static, qual que é o barulho mesmo do tigre? Ah, ah, ah. Não foi esse barulho que você fez. Ah, foi, foi, foi assim, ó. E a gente agora vai com a regra do... Cachorinho! O Uau Uauzinho! E eu vou ler a regra pra vocês antes de a gente dar play. O cachorro é muito bravo. Quando ele late, logo sai correndo muito rápido atrás de todos. É melhor subir em algo ou oferecer um osso para ele na galeria. Ou seja, a hora que ele late, todo mundo vai começar a andar agachado pra simular que ele tá andando rápido. Pode dar play, gente? Já dei play. Já dei play. Todo mundo vai andar agachado pra simular que ele tá correndo, que ele tá muito rápido. Se alguém tiver em cima de alguma coisa, em cima da escada, por exemplo, o cachorro não vai conseguir pegar essa pessoa. E se alguém oferecer um osso pra ele, ele também não vai pegar essa pessoa. Mas só funciona uma vez pra cada pessoa. Tá, mas em cima da mesa também conta? Também. E a velocidade dele dura por 15... Vamos colocar aí 15 segundos de velocidade que ele tem a partir da hora que ele late. A gente conta 15 segundos andando agachado. Olha aí, ó, gente. É o uau-uau. O estático não tava fazendo o uau-uauzinho? Ah, detalhe que tem quantidade de vezes, hein? O uau-uau só pode latir quatro vezes por partida, gente. Tá bom. Beleza. Então bora, galera. Tô pronto pra ser o uau-uau. Vou pegar todo mundo. O uau-uau. Não, mas não. Pera aí, você falou o uau-uau? Acho que você falou o uau-uau. Não, não, falei o uau-uau. Eu acho que ele falou o uau-uau. Ai, não, eu tô latindo, mano. Nossa, sério, eu tô muito largada. Eu não consigo nem ver o que tá acontecendo direito. Peguei. Já foi dois. Já foi dois. Não, ele nem latiu e dois já morreram. Não, eu achei que ele tinha latido. Eu tava agachado lá. Eu acho que ele tá andando por quê, assim? Boa, seu Victor. Daí, jogou demais. Aí, agachou tudo que sabe, senhor Victor. Duduzão, onde você tá? Eu acho que o Dudu tá em nenhum lugar, Stati, que eu só acho. Eu também acho. Ele matiu. Todo mundo agachado. Até o oito e oito. Todo mundo agachado. Oito e oito e oito, hein? Dudu, onde você tá? Ele tá em nenhum lugar. Isso! Ai, não, desculpa, Dudu. Redurei, não era... Ai, acabou. Foi a primeira vez dele. Gastou. Agacha! Esse daqui, gente, ficou tipo um pega-pega em mãe altura, sabe? Isso. Se você estiver na altura, não pode pegar você. Ó, pai, pode ir agora? Acho que até o trinta e quatro. Deixa eu ver. Trinta e quatro passei. É, até o trinta e quatro. Aí. Agora. Falta o Duduzão. Foi duas. Nossa, só tem o Dudu? Hã? Só. Meu amigo. E agora, Dudu? E quantas latidas ele tem ainda? Ele tem duas latidas. Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? O Dudu precisa achar um lugar na altura pra ficar, a hora que ele latir, Dudu. Cadê? Eu preciso ver. Senão o bicho vai pegar. Eita! Eita! Tá fechando porta a porta. Ai! Peguei! Ai, ai, ai. Vai! Vem, bicho, que eu sei que latir. Ai, cadê o Dudu? Ele tá na escada. Calma. Até o 45. Engraçado que o Dudu é uma professora latindo, né? Mas o Dudu... Tate aqui. O Static é uma professora latindo. Pode ir já, pai? Pode, pode ir. Era no 45 que você podia andar. Boa. O Static só tem mais uma chance. E aí, Static? E agora, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? Eu tô em dúvida se ele consegue subir nesses containers aí, ó. Não consegue. Tchau! Não! O quê? A Static! A LATIC! Tem que... Ah, mano, não, não, não. E Static, nada diz que você não pode chegar um pouco perto dele e colocar umas trapzinhas aí. Não, não. Aqui, Dudu! Não, não. É trio! Eu também aqui, ó. Coloca trap. Coloca tempo que tá. Ah, você não tem break hole. E agora, Dudu? Eu nem vi que tempo que tava. Vai, pode andar já. Vai! Vou pegar, vou pegar. Ele escapou ainda, gente. Acabou. Ah, mano, vem aqui, Dudu. Eu peguei. Tchau. Peguei. Ah, mano, eu peguei. Acabou o seu ativo. O que você fez a chave? Acabou meus latidos. Aí, eu mesmo fechei a porta da minha cara. Boa. Calma aí, Duduzão. Vamos fazer assim. O que que é aquilo ali? Peguei! Ah, não! Eu... Vem, amigo. Vem, amigo. Como assim? Peguei. Agora peguei. Ele achou que ia me teleportar. Ah, ele ficou olhando, achando que você ia teleportar. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então, se você quiser assistir o vídeo até o final do relatório de tchau. Fala, seus lindos. Valeu, gente. Uhul.